Qual foi o momento mais assustador da sua vida? Hoje você verá 6 youtubers no momento mais aterrorizante de suas vidas. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa aranha vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos para o vídeo. Em primeiro, temos o iShow, que em um dos seus vídeos do seu canal, algo bizarro acontece. Porém, o mais estranho de tudo é a forma que o iShow escapa. Então, fiquem até o final, vocês não podem perder. Após seu treino de bicicleta, o céu escurece e começa uma chuva muito intensa, com muitos trovões. Gerando um medo intenso no iShow. Olha o que está acontecendo, mano, esse clima. Estou com um pouco de medo de cair, porque acabou de parar de chover praticamente. A gente estava vindo, eu estou meio até a chuva no caminho. Mas vamos lá, esse é o lugar. Vocês confiam em mim? Então vamos nessa. Meu Deus do céu, velho. Enquanto o iShow gravava seu desafio de empinar bicicleta, um palhaço assustador aparece atrás dele. E bom, a forma que ele reagiu não foi uma das melhores. Caraca, peraí, 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 peraí. Bem rápido para nós conseguirmos correr. Eita porra. Mano, eu não acredito que esses bagulhos tem aqui na minha cidade. Você mora aí no condomínio, tio? Nossa, melhor a gente ir embora, velho. E aí, tio? Vamos correr, caraca. Vamos correr, caraca. Falou, filhão? Falou, seu lixo? Ele era, caraca, eu não tenho medo de ser a porra, não, filhão. Vai, porra. Corre, filhão. Vixe, tio. Fica para trás, otário. Otário. Nossa, tio. Será que ele tinha alguma coisa? Eu não quero voltar para conferir, não. Nossa, nem sei se ele está com o áudio, mano. Chega, estou cansado. Olha lá o otário entrando no condomínio. É, deve ser morador. Deve ser cara que fica zoando no condomínio lá. É, agora ele entra no condomínio, né? Beleza, pô. O que você faria se um palhaço corresse atrás de você? A gente está aqui no carro, tem eu e mais dois caras. A gente está na procura de palhaços. Olha aqui o lago que a gente achou que a gente está procurando aqui, nessa área, onde o último foi visto em risco. John Vlogs não escapa dessa lista. Ele foi em busca de palhaços à noite em 2016. Na época que houve uma onda de palhaços assassinos pelo mundo inteiro. Logo no começo do vídeo, John encontra um objeto macabro em seu carro. Oh, shit. Olha isso. Mano, olha o que eu acabei de achar, viado. Olha aqui, na frente do carro. Você é louco. Nego, vai estar que até eu botei aqui na frente do carro. Mas olha aí. Ele ouviu falar que haviam palhaços assassinos em alguns lugares de sua cidade. Por isso, foi em todos eles tentar encontrar. Até que algo acontece. Eu acho que foi feio, também. Sim, cara. Ok. Oh, shit. Oh, my God. Stop, stop. Wait, stop. Wait, wait, wait. It's a joke. It has to... It's got to... It's Christian. Christian. Bro. No, no, back up. Stop, stop. He's gone. Oh, God. Oh, God. No, fucking gun. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, shit. Oh, my God. Holy shit. Dude. Fuck. Wait, just... O que importa é que John está vivo, né, galera? Vírus, infelizmente, foi um dos youtubers que teve uma experiência muito chata com palhaços. É uma coisa que aconteceu e eu tô... Eu acabei de chegar, pra falar a verdade, né, em casa. Eu tô um pouco, assim, afoito, indo um pouco desesperado, porque eu não esperava o que aconteceu hoje. Eu estou bastante, assim, eu não sei, eu tô sem reação pelo que aconteceu, porque foi algo extremamente... Sei lá, cara, eu passei por um risco muito grande e não só eu, tava minha família ali no carro e... Sério. Enquanto o vírus estava aprendendo a dirigir com sua família no carro, algo desesperador acontece. Seu carro é atacado por palhaços, o que deixa sua família desesperada. Vírus ainda não havia percebido a situação, porém, depois que percebe, se desespera. Opa, coisa estranha, hein, filhão. O quê? Olha! Tá meio escuro aqui, eu não conheço. Filhão, filhão, liga o carro, liga o carro, liga o carro. Põe, põe um ponto moto, ponto moto, ponto moto, ponto moto. Ponto moto. Liga o carro. O que é isso? Fica aqui, Isabelá. Pera, pera, pera. Cadê o farol? Nesse momento, o carro dele simplesmente morre e começa o completo desespero. Ai, meu Deus. O que é isso? Que belaco. O que é isso? É um palhaço? Opa, filho, é? Não, peraí. É um palhaço? Por que você não, filho? Mas pra mim, eu acho que era um palhaço, hein? Era um palhaço, filho. Será? É, acho que parou lá em cima. Não era aquele vestido? Não, veio a correr da tanta gente. Você era maluqueiro? Parou lá. Olha ali na frente. O quê? É maluqueiro ali. Pera, pera. Isso não adianta. Não, pera, pera. Me dá o carro aqui, pai. Pega o carro aqui. Me dá a câmera aqui. Não para de gravar. Espera, Matheus. Me dá aqui. Me dá. Me dá a câmera. Para de gritar. Passa, Matheus. Pera, pera. Pera, pera. Ele sai com a câmera, meu. Que idiota. Pai, dá a câmera. Eu fico bobo de ver vocês quando você sai à noite. Meu Deus. No escuro. Pera, que maluqueira ali, ó. Não, para. Que maluqueira, filho? Vai vir em cima. Para de filmar, Matheus. Que para de filmar o quê? O que seu pai faria nessa situação? Pera aí, pera aí. Vocês viram a roupa dessa pessoa que acabou de passar? Eu, sinceramente, prefiro a OJF. Não sei. É, a OJF é a mais braba, né? O que tu acha, irmão? Fó pra eles. Então, eu gosto muito dessas magníficas peças da OJF. Por isso, eu vou estar dando 10% de desconto para todo mundo que está vendo esse vídeo. Não é, irmão? É. 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 Nesse take, Niggles e seus amigos vão à caça de um palhaço dentro do seu condomínio. Antes de ir à caça, quando o Niggles estava chegando em casa, consegue ver o palhaço e o grava para mostrar para seus amigos. Vejam. Niox. Ah, pera aí. Eu vou pegar logo. Niox. Fala. Seguinte. O quê? Eu vi um palhaço aqui dentro do condomínio. O quê? A gente vai lá gravar agora. Olha aqui. Dá play. E aí? Como assim, mano? Assim que começou a caça, coisas estranhas começaram a acontecer. Você não viu no vídeo que era exatamente ali o debilmento? Ah, mano. Tem muito lugar que parede. Vamos para lá. Seguinte, galera. Ele estava ali. Para quem viu no... Você lembra de botar a bike para lá? Para sair? Vira. Pô. Porque não tem um pezinho? Não, não. Não tem um pezinho na estafela. Eu vou deixar, porque eu pego uma rata. Tá, beleza. Aparentemente, mais pessoas viram o palhaço e vieram aqui pegar ele. Nisso, quando muitas pessoas do condomínio estavam em busca da criatura, ele é encontrado. Nox. Ah, mano. Mano. Vamos embora, vamos embora. Não, não, não. Olha ali, olha ali. Vamos embora, mano. Ele não vai. Mano, ele está fazendo nada. Ele não vai vir. Nox, fodeu. Que pique. Nox, fodeu. Pronto. Você conseguiria dormir sabendo que tem um palhaço à solta no lugar que você mora? Por último, temos o Mr. Beast, que visitou o lugar eleito como o lugar mais mal-assombrado do mundo inteiro. A Penitenciária da Pensilvânia. Ele conseguiu capturar um fantasma com a câmera. Vejam só. Por isso, Mr. Beast ficou 24 horas dentro dessa prisão super mal-assombrada. O que será que aconteceu com ele? Depois disso, uma das pessoas de sua equipe teve um susto dentro do local, dizendo que havia um fantasma muito perto deles. Comenta aqui embaixo qual é o seu maior medo. E vejam muito esse vídeo que está aparecendo na tela final. É muito legal. Se inscreva no canal da UJF também. I'm not a rapper. Fazer o que se eu sempre tô andando na moda? Na moda eu tô. Não erro. Acertando gol tipo o Eitor.